Trembala amigo JR E os alemãs de operação Avisa que a quebrada tá de amilhão Dá salve nos irmão Que fecha a beijania e a conexão Dá o atenção nas falaram Essa ideia tá séria aí na caminhada Tô voltando da noitada Pra ver minha família quando eu chegar em casa Eles tão planejando Querendo levar quadrilha de bonde Mas pra eles botar Pode ter certeza que nós já dá longe Caí pra refletir Fiquei bolado Infelizmente na operação Vai trito, ó, vários irmãos Uns caiam no grapo Outros foi caguetado Mas o crime é podre Tem vários comédias Chamados de atrasalado Mas o crime é podre Tem vários comédias Chamados de atrasalado Dia de operação Ou avisa que a quebrada tá de amilhão Dá salve nos irmão Que fecha a beijania e a conexão Vai-se em São Paulo E vários de menor E tá como Vai-se em São Paulo E lá fora sem casar um monte Sem um agasalho Dormindo debaixo da ponte E cadê a igualdade? Foi destruída pela maldade E na sociedade É dura a rotina da realidade Vai-se em São Paulo E lá fora sem casar um monte Sem um agasalho Dormindo debaixo da ponte E cadê a igualdade? Foi destruída pela maldade E na sociedade É dura a rotina da realidade E hoje bateu mal saudade Do meu pessoal Aqui dentro a hora não passa tudo É sem graça Mas isso é normal Oi, avisa lá pra minha família Que eu tô pertinho de sair O Alvaro vai cantar E logo, logo canta a minha lili Oi, avisa também Que aqui dentro tá moiado Hoje nessa noite brotou E as teus biriri que tava amurriado Essa raça de filha da puta Só vive oprimindo meus amigos E por causa da vacilação Vário subiu pro castigo E por causa da vacilação Todo subiu pro castigo E aí, tripa, caralho E plantado na boca Para o Vida Louca Eu te passo o controle da situação Pra tu ver que eu não tô de toca Plantado na boca E tripa Eu te passo o controle da situação Pra tu ver que eu não E amanheceu Eu vou pegar a loja O gerente já fez o abacete Vê se não esquece de trazer mais E aí, tripa, DJ, tripa Vinte e quatro por quarenta e oito No ato plantado, caralho E o linha vermelha tá no ar E se quiser ligar, pode ligar Esse é casa, vavela, minha mãe Pode ficar tranquilo, salve Vai chegar, tem campana na frente e atrás E o tripa na boca é sagaz Os moleque na boca é sagaz Mas essa aqui é minha diretriz Eu não sou ator e não tenho atriz Se envolver nessa vida porque eu quis Não te convence, tô bem E plantado na boca Para o Vida Louca Eu te passo o controle da situação Pra tu ver que eu não tô de toca Atividade, coletividade na loja Tu não tá vendendo doce, tá vendendo droga E fica até tu conforme o TEP Se eles brotar, joga o B.O. Vai perguntar, averiguar E te levar pro G.O.O. E os cara é treinado Gente, o faro Vai lá que tu era o usuário Tava na boca no momento errado Eu fui comprar só, mas errado O tripa foi liberado E voltei pro outro lado Totalmente revoltado Eu já tô na ativa Com a expectativa de vender O fruto absorveu A lojinha caiu Mas não faliu Se tenta brotar O outro E tipo o crazy Nós tá opa na cena E pros pau no cu Nós tá contra o sistema E pros pau no cu Nós tá opa na cena E pros pau no cu Nós tá contra E aí, DJ Tripa A estatística hoje Deu só visão de maloca Caralho DJ Tripa nos beats proibido MC Magal trazendo fuck consciente A vida, caralho Liberdade pro fuck, porra